Olá pessoal, viemos aqui próximo ao município de Camaragibe em Pernambuco, numa localidade conhecida como Tabatinga, onde há relatos de terríveis aparições de lobisomem. Estamos aqui pessoal, praticamente num sítio. Olha, pedimos autorização à moradora para adentrar no local e investigar este fato que acontece misteriosamente neste local pessoal. Estamos aqui num sítio pessoal, aqui em Tabatinga, onde há relatos de terríveis aparições de uma criatura que uiva durante as madrugadas, assombrando os moradores. Mesmo diante das fortes chuvas, queda de barreiras, mas este lugar escondem assustadores e terríveis mistérios que iremos aos poucos ir desvendando. E descobrir, afinal de contas, quem é que anda emitindo estes terríveis uivos ouvidos durante as noites frias da madrugada. Até os animais evitam adentrar na mata, mesmo durante os dias eles ficam assim pessoal, sempre perto das pessoas pessoal, o dia-a-dia, o comum é eles irem brincar por dentro da mata e só retornar à noite, na hora de dormir, mais de uns dias para cá, eles ficam assim pessoal, assustados rapaz, próximo das pessoas pessoal, e evitam adentrar dentro da mata. Com a devida autorização do dono deste sítio, iremos explorar esta região e procurar saber quem é que finalmente emitem estes terríveis uivos. Só Deus sabe os perigos que encontraremos neste local.